Na cidade de Teoflotone, a Justiça Eleitoral deu início à preparação das urnas para as eleições do mês que vem. Balança a reportagem. O juiz Renzo Giacomo e o promotor Lucas Dias acompanharam no cartório eleitoral as urnas serem lacradas. A presidente da subsessão da UAB em Teoflotone, Maria Beatriz Neves, também participou. No dia da votação, 310 serão usadas na área urbana, 68 na área rural. As demais são as chamadas urnas de contingência, que ficam à disposição para caso de uma titular der problema ser substituída imediatamente. O cartório eleitoral também apura votos de cidades vizinhas a Teoflotone, como, por exemplo, Novo Oriente de Minas e Fregaspar. Para o juízo, o procedimento das urnas marca o início das atividades operacionais das eleições no ano. A Justiça Eleitoral trabalha para que prevaleça a vontade popular. A Justiça Eleitoral não tem partidarismo. Não compete à Justiça Eleitoral decidir por um lado ou por outro. O que nós estamos aqui fazendo é garantir a vontade da soberania popular. O que a Justiça Eleitoral não pode admitir e não vai, em hipótese alguma, admitir, é qualquer tipo de ataque ao sistema eleitoral, que sempre foi seguro. O promotor de justiça diz que o ambiente eleitoral em Teoflotone está sem qualquer anormalidade. Ele destacou os canais de acionamento em caso de denúncia de irregularidades no processo por parte de coligações e candidatos. O Ministério Público, ele tem, a pessoa pode se dirigir até para o motorista de justiça, que nós estamos prontos para atender. Pode ser também via, através do cartório eleitoral, né, aqui no centro. E também via o aplicativo Pardal, que a pessoa pode acessar esse aplicativo, informar algum problema que ele avaliou, que ele teve notícia, juntar provas, né, como por exemplo o nome de testemunhas ou então algum vídeo, alguma foto, né, que a gente vai apurar. Além de preparar e guardar as urnas, o cartório também faz a preparação das equipes de mesários. Patrícia pede às pessoas que treinem nessa urna. Essa urna aqui está à disposição desde o mês de agosto e a gente tem solicitado à população que venha treinar, fazer um treinamento da votação. Porque muitos são eleitores de primeira vez, porque a partir dos 16 anos o eleitor pode ter vindo procurar e hoje está inscrito na justiça eleitoral e outros pela dificuldade em si, por nós termos uma votação numa eleição geral para cinco cargos, para cinco candidatos. Então a gente sempre tem chamado nas entrevistas que eu dou para que a população venha fazer uso da urna que está aqui para o treinamento de eleitor. O eleitor no dia da eleição poderá usar a cola disponível na justiça eleitoral. Nossa colinha oficial da justiça eleitoral, ela já chegou, então qualquer cidadão que queira vir ao cartório para pegar a colinha é o que vai facilitar e fazer e dar agilidade no dia de votação, que todos preencham o número dos seus candidatos para ir votar no dia da eleição. A chefe do cartório pede às pessoas que tenham calma na hora de usar a urna para não perder o voto. Levando o número do seu candidato, vai processar a foto, esperar que a foto do seu candidato apareça para que ele possa confirmar o voto e mudar para o próximo cargo. Então existem sim eleitores que desesperadamente vão votando no número dos seus candidatos, não esperam a foto dele ser processada e já mudavam para o novo cargo. Então agora vai ter um tempo maior para que essa foto seja processada, ela apareça e a pessoa possa mudar de cargo na votação. Aí, né? Viva as eleições!